Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Você que está chegando aí agora não me conhece, meu nome é Arleia, seja bem-vindo, já deixa o like, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. Quero mostrar aqui pra vocês o cupuaçu, esse fruto extraordinário que eu mostrei pra vocês aqui da nossa casa e falei que ia mostrar como que eu tiro a polpa, então vamos lá. Tem aqui o fruto, peguei uma faca e agora vou aqui cortar ele para que possamos abrir, olha que maravilha gente, vocês não imaginam o cheiro que é isso aqui, uma benção de Deus. Agora vou pegar aqui ele e vou tirar ele aqui de dentro da casca, com a ajuda aqui dessa tesoura, olha só que maravilha gente, esse fruto é extraordinário. Vou agora tirar esses fiapinhos que tem dentro dele, para que possa ficar aí só os caroços, para assim a gente tirar então a polpa, fazer essa limpeza aqui. Olha só, já tá aqui quase tudo limpo né, e agora nós vamos então começar a tirar a polpa. Eu vou pegar aqui o caroço e olha só o que que eu vou fazer, eu vou cortar aqui ó, e limpar né, tirar essa polpa aqui desse caroço todinho. E deixar exatamente só o caroço, estou fazendo esse vídeo gente, mostrando aí para vocês, porque no vídeo que eu mostrei né, o pé de cocuaçu, eu falei que eu ia mostrar como que eu faço a polpa, como que eu tiro né, então estou mostrando aí para vocês. Se vocês aí, se vocês aí estiver gostando do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal para estar nos ajudando né, vamos aí rumo aos mil inscritos. Então é assim que eu faço aí, né, tiro a polpa do fruto aí do cupuaçu, olha só, estou aqui chegando ao final, olha só a quantidade que rendeu. Não vou falar assim o peso, porque eu não tenho balança aqui para pesar, mas deu um tanto aí que dá para você fazer uma vitamina bem gostosa. Né, agora aqui é pegar e colocar em um saquinho ou em um recipiente, ou na geladeira para gelar, e fazer aí uma vitamina maravilhosa. Muito obrigada meus amigos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, obrigado por assistir até o final, tchau.